Música Então, quer saber o que eu achei hoje aqui na loja? Estou no segundo piso, né? Onde eu faço os meus grandes achados, aqui na seção das aplicações. Hoje aqui na seção das aplicações. E eu achei aqui na Selga, porta-copos. Sabia que na loja tem isso também? Uma peça para você decorar a sua mesa de jantar, né? De almoço. Agora, olha onde eles estão aqui. Olhando rapidamente, você não consegue achar. Por isso que você tem que vir com calma aqui na loja e procurando, olhando tudo que a loja oferece para você fazer os achados que eu faço também. Gente, então, ó, me acompanha aqui, Carlos. Descemos e, ó, onde estão os porta-copos aqui da loja? Pois é, eles estão aqui num cantinho, mas não passaram despercebidos para mim. Olha que lindo esse aqui, super tradicional, de linho, todo bordado em azul, para uma mesa mais clássica, né? Mais glamourosa, mais tradicional. Olha esse, maravilhoso. Esse eu fiquei apaixonada. Porque ele é um bordado indiano, todo em madre pérola, com miçangas em volta, dele todo. Aqui as miçanguinhas em volta. E tem um bordado com a miçanga no meio deles também. No meio da madre pérola, né? Olha que lindo o brilho, gente. Não sei se vocês em casa vão conseguir ver, porque a madre pérola, ela é furta-cor, né? Então, ela dá um charme, ela dá uma sofisticação à mesa. Na hora que você colocar esse porta-copos, se você colocar um suplá que combina com ele, aqui na Selga tem suplá de MDF. Você pode fazer uma pátina, pode fazer um trabalhado nele, usar uma técnica artesanal que combine com esse porta-copos e aí vai fazer um jogo. A outra opção é esse aqui, redondo, né? O que eu mostrei agora de madre pérola foi quadrado. Esse aqui é redondinho, todo bordado em vidrilho, né? O nome dele é mandala. Esse aqui ele tem, realmente, por ele ser redondo, né? No formato de uma mandala, tem uma figura que a aplicação, o bordado, aliás, forma uma figura. Como se fosse uma flor, né? Parece uma flor, pétalas de uma flor aqui. Tem dois tons de vidrilho, né? Dois tipos, aliás, tem um vidrilho e tem um tipo de vidrilho e tem miçangas. A forma, né? Como elas foram bordadas, parece que foi tudo bordado em vidrilho, com vidrilho mesmo. O acabamento por trás é muito bom. Olha aqui que lindo. É um tecido que combina com a cor da miçanga, então tem um acabamento perfeito. Aqui é uma peça artesanal. Tudo a ver com a proposta aqui da loja, que é uma proposta de customização, né? Aqui você encontra todos os materiais para artesanato que a gente sempre mostra no programa. Tem várias peças dessas. Você pode usar para uma mesa de quatro lugares, de seis lugares, de oito lugares. Então vai ter a quantidade suficiente para você montar a sua mesa, né? E eu achei muito bonito porque as cores são neutras, porém são sofisticadas, né? É um tom meio dourado. Esse aqui do vidrilho é um tom meio dourado. Dá um glamour, dá um acabamento assim, dá um charme, dá uma riqueza. Um ar de riqueza ali na sua mesa, né? Com certeza vai agradar os seus convidados para o almoço, para o jantar. Gostei muito desse de vidrilho e esse de Madre Pérola, que são as opções mais artesanais, que lembram, né, a proposta da loja, o que você encontra aqui na loja. Aqui você já encontra pronto, você já compra prontinho o seu porta-copo, o redondinho e o quadrado. Mas você também pode fazer. Aqui na loja você encontra as miçangas, a linha, você já encontra o tecido, né? Você já encontra peças aqui na loja para fazer como esses aqui. Se você quiser fazer uma quantidade maior, quiser fazer um suplá, customizar um suplá também, tem o MDF aqui no formato de um suplá. Então, esse foi o meu achado de hoje, foi o produto que eu achei aqui na loja, né? E tem que fazer uma garimpagem, viu? Vem, olha com calma. Quando que eu ia imaginar que eu ia achar porta-copo aqui na selva? Pois é, mas acha. Vem com calma, com olho clínico, vem de acordo com a sua necessidade, que você vai achar muito mais até do que você precisa. Vem cá, conferir o que eu estou te mostrando, tá bom? A gente volta no nosso próximo Acheio.